Eu agora estou falando as paredes Já não tenho mais você pra conversar Na varanda está vazia aquela rede Onde às vezes eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o encarnecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza ganha o peito sem parar Quando as cores mal ruídas já nascer Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu queria cortar E nos furos ou das frases escrevi A esperança que você irá somar E me faça esquecer Mais de dois milhões de cópias vendidas em todo o Brasil Quatro shows por semana Brevemente Shows em Hong Kong Moscou Nova Tele Paris Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza doendo A tristeza dói no peito sem parar E nos furos ou das frases escrevi Na esperança que você venha somar E me faça esquecer Que te perdi Vintãozinho e choro Ao vivo Brincadeira Ô louco Alô pessoal de Cubacão Daqui a pouco os óbitão aí